Omenagear o poeta, reafirmando o seu lugar cimeiro na memória da nação, conhecer, divulgar e valorizar a sua obra, são os objetivos primeiros das comemorações neste quinto centenário do nascimento. As linhas de programação correspondem a três âmbitos essenciais, uma de natureza cívica e cultural, outra centrada no estudo e na crítica científica, na investigação da figura e da obra do poeta, e uma terceira linha à qual se atribui neste ciclo uma atenção muito especial, a de âmbito educativo. Trata-se, portanto, de definir como objetivo principal pensar Camões e a sua obra como lugar cimeiro da memória nacional. Na sua elaboração partimos do princípio que nos interessa refletir sobre a figura de Camões, autor de uma obra que abrange diferentes géneros, a qual foi lida em diferentes contextos e tem vindo a adquirir sucessivos significados. Saibamos identificar com precisão as razões pelas quais o nosso poeta ocupa o lugar cimeiro na memória da nação. Muito obrigada.